Bom dia mais uma vez, senhor Draguto, bom dia Brasil, nossa live de hoje, terça-feira, dia 28, né, Carlos? 28, né? 28, 28. Três dias para finalizar a minha gravidade, tá na terça-feira, quarta, quinta, sexta, sexta-feira, pessoal, tem isso aqui, olha só, 350 milhões, alguém vai ganhar esse dinheiro porque ela não acumula, e os bolões especiais que a gente tem são esses bolões aqui, só informando nossos clientes é o seguinte, os bolões que são reservados, bolões maiores com mais dezenas, eles já estão esgotados, tá? Então a gente tem os bolões menores agora, os bolões que nós ainda temos aqui, 100 jogos de 7 dezenas, mas esses 100 jogos de 8 não tem mais, 100 jogos de 9 não tem mais, esses outros bolões maiores que a gente não tem, mas tem ainda bolões com 10 dezenas, com 9 dezenas, com 8 dezenas, 7 dezenas, 6 dezenas, nós temos um bolão para todos os bolsos e para todos os bolsos, então não deixe para a última hora, por quê? Porque na última hora a gente não vai conseguir abrir bolões especiais, então pegue hoje e amanhã, e aí pessoal, vamos lá, vamos passar aqui também o acumulado de hoje, né Carlos, vamos falar que é alguma coisa que é acumulada, olha só para alguns clientes nossos que gostam muito de jogar no bilite da Federal, essa semana por ser curta e ter o jogo da Mega da Virada, o sorteio da Federal será dia 31 do 12, então não tem sorteio amanhã, vai ter só sorteio no dia 31 do 12. E os acumulados de hoje? Super 7 acumulado em 3 milhões e meio, Quina acumulada em 3 milhões e 400, Lota Fácil 1 milhão e meio, Lota Mania saiu antes, dois ganhadores levaram quase 5 milhões cada um, tá? E teve um dos ganhadores que ganhou tanto 20 pontos como ganhou 0, porque ele acertou as duas pontas, você pode jogar com um espelho nela, levou 4 milhões e meio, quase 5 milhões de dois jogadores de São Paulo, tá? Time Mania acumulada também, acumulada para hoje em 5 milhões e 800, Dia da Sorte 300 mil, Dupla Sena 600 mil, e aí eu vou falar dela, 350 milhões acumulados para o dia 31, não tem controle dela, pessoal, a gente tá falando sobre a Mega da Virada e é isso aí. Então vamos lá, para a reserva, pessoal, para a reserva a gente tem telefones especiais exclusivos, exclusivos para jogos, eu tenho uma pessoa que tá só cuidando disso dali, dando atenção o dia inteiro, respondendo, orientando, tudo, tudo, sobre o bolão, sobre conta, sobre como vai ser, tudo e não vou falar também aqui do horário de atendimento do dia 31 também, mas vamos lá, vamos passar o telefone 67984718438, isso é para o Brasil inteiro, eu mando o jogo, entrega aqui em três vagas, do jeito que você preferir, a gente vai fazer com vocês, tá? É só nos ligar que a gente vai orientar e passar o que precisa fazer. E essa da lotérica 1, da lotérica 2, 67984718441, da lotérica 2, tá? Só voltar aqui, pessoal, 3 dias, tá? Para finalizar, sexta-feira. Ah, mas como é que vai ser sexta-feira? Sexta-feira na lotérica 2, aqui é a lotérica 1, mas esse horário aqui não tá valendo para esse dia, tá? Vamos passar aqui. Na lotérica 2, nós vamos trabalhar até as 2 horas, 14 horas, 14 horas, lá vai fechar. Na lotérica 2, endereço? Endereço, Rua Maria Grevin Esteves, 12h47, Maristela, tá? Até as 12 horas? Até as 14. Até as 14 horas? Até as 14 horas, na lotérica 2. Aqui na lotérica 1, a gente vai até as 16 horas, que é o horário limite da Mega Sena. Depois a caixa tem que se preparar para fazer o sorteio às 8 horas, inclusive o sorteio vai ser transmitido ao vivo por vários canais, por Facebook da caixa, por muita coisa boa, tá? Então, no dia 31, nós vamos até, na lotérica 1, até as 16 horas. Aqui na rua, João Dantas Silveiros, 253, tá? Beleza? Não esquecer, pessoal, que ela é exclusiva. Tudo que você fizer agora, quem tiver as volante antiga, volante novo, tudo que você fizer vai cair para ela. É a última semana, tudo que você fizer cai para ela. E é muito dinheiro. Eu acredito que deve passar desse valor, tá? Tô dando isso em primeira mão, mas deve passar desse valor para o dia 31 e que a gente tenha lá. Vamos para a dica, meu doutor? Dica de dois, né? Fiquei até de boca calada. Você nem me lembrou, né? Não, lembrando, tô lembrando, sim. Mas de 350 mil, tudo que vai agora cá, para lá, vai dar uns 400 mil? Não, só isso não. Mas vai ficar aí, vai ficar... Mas é dinheiro, hein? Mas independente de chegar a 400, mas é 350 mil, que é o maior prêmio da história da Mega Sena. Nós estamos até, entre nós, a propaganda que a gente colocou, é a Mega das Megas. É o maior prêmio já pago na história da Mega Sena, tá? Pessoal, então o seguinte, a dica de hoje é o seguinte. Vamos lá para a gente ligar, porque a gente já está no tempo. Cardoso, dica de hoje. Pessoal, vamos fazer os bolões, quem tem bolões para fazer. Traga aqui conosco. Não deu tempo para enxergar. Traz aqui, a gente monta para vocês. Da forma que você preferir, a gente faz aqui. Inclusive, a gente já deixa o bolão prontinho, cascota, grampeada para cada um. Cada um já sai com o processo certinho. E quem quiser, novamente, vou passar o telefone. Quem quiser, se tiver alguma dúvida sobre fazer o bolão, pode me mandar e pode mandar aqui para a lotérica também. 67-984-7184-38, lotérica 1. E 67-984-7184-41, lotérica 2. Pessoal, então, desejamos sorte a todos aí. Não deixe para a última hora. Mesmo a gente tendo um atendimento especial de sábado, há outra coisa para sábado, pessoal. A gente já vai começar a falar isso, porque a nossa próxima live é na quinta-feira, que a gente vai fazer antes. E a gente vai atender exclusivamente a saques e jogos. Ah, mas por que isso? Porque dia 31 não é dia útil. E aí todas as contas podem ser pagas no dia 3. Então, conta não vai ser recebida. Eu quero pagar a conta de água, de luz, telefone, um boleto. Não. Tudo na segunda-feira. A gente vai falar exclusivamente para ter uma demanda de atender melhor quem vem fazer o jogo. Todos os caixas vão atender exclusivamente a jogos. Nas duas lotéricas, beleza? Bom dia a todos com excelentes jogos e que vêm 390 milhões para nós. Claro. Obrigado.